Frio, legal fazer em uma academia, lugar climatizado, com temperatura mais quente. Muita gente saiu da rotina hoje cedo, afinal, é o dia do desafio, né? Londrina tenta fazer mais gente se mexer do que a cidade peruana de Churilhos. Esse é o balanço da Romano dos Estados Unidos, hein, gente? Pra gente, então, fazer assim, ó. Assim, sinto ele. Pode ser até o cara mais travado, que aqui fica fácil. Foi bem, foi bem companheiro. Gostei. Teve até um abraço simbólico pela paz na Praça Nishnomia. Mas o negócio era mesmo mexer o corpo. E a criançada até chegou por aqui com frio. O que vai ser mais legal aí? É, dançar aqui. Ah, é assim, tudo divertido. É, dança também, eu gosto bastante de dançar. Um dia de atividade que não exclui ninguém, duvida? Olha a dona Severina, 81 anos de pura alegria. É bom pra gente, é bom pra saúde, é bom pro dia a dia, é bom pra tudo. A gente se torna uma criança no meio das crianças. É o que costumam dizer por aí. A atividade física anima mesmo e une gerações. É ou não é, dona Geni? Quantos aninhos você tem, Geni? 83. 83 anos só? 83. E tá bem assim por quê? Faz exercício? Eu faço exercício. E sempre tô no meio de vocês, ainda a gente fica mais novo. Bom, vendo a dona Geni aí dá até um pouquinho de vergonha, né? Tchau. Tchau.